Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na companhia do meu amigo, grande gaiteiro, professor Everton Paixão aqui na JM, oficina do Acordeon trabalho esse que eu desenvolvo há 13 anos cuidando dos instrumentos pessoal aí e hoje vamos falar um pouquinho sobre a configuração dos acordeons como é que eles funcionam, se são em terça, em quarta vamos demonstrar para vocês entenderem melhor, com maior facilidade como são os layouts dos acordeons então eu tenho aqui um acordeonzinho reduzido, Rivoli é o do meu uso, italiano padrão, não fiz alteração nenhuma, fora a captação e como é que a gente faz para identificar se um instrumento é em terça de voz ou em quarta de voz, ou em segunda de voz então tem duas coisas para instrumento de tecla a piano são duas dicas importantes você retira a tampa aqui do cobre-válvulas e olha, primeira coisa, se a sapata é individual, se ela é só uma sapatinha ou se abre duas, às vezes abrem duas abre uma lá atrás nos acordeons que tem caçoto não é o caso dessa, ou ressonância então se ela só tem uma, só abre uma tampinha nessa você dá uma arrastadinha para o lado e verifica quantos buraquinhos tem ali aqui a gente mexe os registros se tem três buraquinhos, quer dizer que são três saídas de ar três vozes e um acordeon em terça de voz e os registros, a gente vai falar em um outro momento eles abrem ou fecham e a associação das diferentes vozes com diferentes afinações é que fazem o som ficar diferente então para você identificar um acordeon que você vai comprar, que você viu em um vídeo ou que você já tem e não sabe como é que é aperta uma tecla que dá uma olhadinha quantos buraquinhos tem se é uma sapata só se são duas, daí a configuração fica diferente vamos ver como é que é por dentro aqui então aqui na parte do teclado a gente pode ver que são três caixilhos o pessoal chama dessa forma três caixilhos ah, mas tem três caixilhos em terça? nem sempre tem umas configurações um pouco diferentes neste caso de acordeon a piano sim, segue esta regra são três caixilhos em terça voz por que terça voz? vou mostrar para vocês a metade desse caixilho do meio mais esses dois são as vozes naturais são as teclas brancas, certo? a metade desse caixilho do meio mais esse de trás são as teclas pretas, os sustenidos então quando você aperta uma tecla lá abre em uma, duas, três vozes quando você aperta uma tecla branca abre em uma, duas, três vozes por isso em terça aí quanto a configuração aqui você pode observar nos caixilhos que esse tamanho aqui é o tamanho de voz de clarinete esse tamanho aqui é um pouquinho maior e tem o corinho, tem válvula é um tamanho de uma voz de baçom então você vai ter um baçom maiorzinho uma oitava acima e dois clarinetes um de cada lado menorzinho e isso é um acordeon em violim uma terça comum vamos dizer assim por que violim? a associação dessas duas desses dois clarinetes na mesma oitava formam o registro violim quando associa essas duas mais o baçom forma o acordeon o registro acordeon então os instrumentos mais comuns são fabricados dessa forma neste layout acontece às vezes de ser um acordeon oitavado de fábrica então essa última nota aqui sobe seis vozes pra cá e a gente preenche com pículos que num outro momento a gente pode mostrar quando mostrar o acordeon em quarta ali nós vamos mostrar os pículos ela pode ser em terça violim ou terça oitavada oitavada porque sobe uma oitava aí a gente vai ter o pículo o clarinete e o baçom pro acordeon em terça